Anos 20, 30, 40, 50, 80, passam as décadas, mas os cortes, os padrões, terão eternamente estilo. Vamos viajar na roupa vintage, vamos ser originais? Não se trata de mobília, não se trata de surf com sofás, trata-se sim de fomentar a consciência coletiva e a troca cultural. De facto, às vezes apetece-nos mudar e o cabelo é peça fundamental na transformação, por isso há que ter muito cuidado. Não temos necessariamente que cortar, pintar, mas podemos pentear e ser originais. Como é que nós sabemos escolher porque de facto não é fácil fazer uma combinação vintage? Depende da sensibilidade de cada um. Sabendo misturar algumas peças vintage com roupa contemporânea, uma pessoa consegue obter um look completamente contemporâneo. Posso ser tua amiga? Pode sim. Como é que te estás a sentir? Ou seja, chegaste aqui em... Cheguei aqui, encontramos num determinado sítio aqui em Alfama, não posso dizer o nome, e depois comecei a pensar, será que devo esperar ou será que vou começar a abordar pessoas na rua? Mas não sabias quem é que eram os organizadores? Não sabia a ideia de quem eram as pessoas da organização. As pessoas conspiram, as pessoas agitam águas, as pessoas inspiram-se e apaixonam-se neste espaço. Apaixonam. Eu não posso deixar de fazer a prova. Somos seduzidos por esta boa razão para sair de casa. Um café, um chá, hábito que nos assalta diariamente, hábito que é tradição portuguesa, hábito que pode ser terapia quando escolhemos o espaço ideal. Saber escolher é estar por dentro. Para estas artes é preciso ter-se arte, ter-se aulas ou ter-se andas. Depois de me informar, eu escolhi a modalidade e já tenho o meu passo. Boas férias. Recessão, portanto. Andando pelo corredor, encontramos aqui um mapa da cidade para não nos perdermos e mais à frente, o refeitório. Muitas vezes os metros quadrados de nossas casas não são os suficientes para receberem os bigodes, as brincadeiras, as doçuras de um animal. Ou então não temos tempo de qualidade, mas temos uma bela hipótese a considerar. Não é tuja? É? Está tímida. Mas tudo muda quando acrescentamos a palavra ténis. É caso para se dizer que vai-se transpirar a originalidade, mas prometo que vai cheirar bem. Diz-se bem, bem, sem mal. Sim, espetacular. Achei bem. Ah, até parece que te comprei. Para a primeira vez está... Está um bocadinho, um bocadinho, com treino, com treino, as coisas vão lá. É o que se diz quando se quer ser simpático. Carnaval. Amado por uns, odiado por outros. Mas com certeza um bom escape de nós mesmos. O que às vezes é tão preciso. Problema. Mais um carnaval e já se esgotaram todas as ideias e fantasias nos anos anteriores. Solução. Não vamos repetir a espanhola ou o Batman. Vamos ter criatividade e sentido de amor. Temos aqui uma sereia. Temos a sorte de ter fatos completamente... E não se esqueçam que se temos a oportunidade de fugir do nosso eu e levá-lo ao extremo, é agora. Bom Carnaval. A filosofia é simples. É como andar de bicicleta. Vamos deixar os engarrafamentos, a poluição, o ruído, o stress, o sedentarismo. Vamos sentir o cheiro a pão quente ao passar pela padaria. Como? De bicicleta. Fica assim a sugestão. A vida e a arte de um povo português fomegam aqui. Em chás e cafés prontos a servir. I just cannot just be that time.